E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, chegou o momento da gente começar a peitar os monstros aqui das 7 estrelas E eu acho que eu vou começar por ele, pelo brabo, pelo brabíssimo Magna Mallow Vai ser a verdadeira revanche, já que o do rank baixo, de certa forma, estava mais fraco Agora acredito que a gente vai enfrentar o verdadeiro Magna Mallow que vai bater com vontade Espero que vocês gostem desse vídeo, essa pele já vai ser boa Lembro aí que quem quiser acompanhar nossas lives, elas rolam lá na Twitch É só procurar por LepsTV, se você quiser acompanhar meus outros canais e redes sociais Tem um link aí, do Linktree, que já aponta pra tudo Se quiser se juntar a nós, tem a comunidade do Discord também, beleza? Dito isso então, bora para o Fight! Tá lá no 9 Já vamos direto Pro Fight aí, mas eu recomendo que vocês peguem algumas coisas antes Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos circulando. Counter. 1, 2, 3, mais um. Vai. 4. Boa. Foi. Nossa senhora. Olha isso. Mano do céu. Olha onde esse cara me tirou. Será que ele é roubado? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho roubado. Vocês viram isso, mano? Caraca. Impressionante. Vamos pegar um inseto aqui, né? Será que eu já peguei? Peguei. Vamos manter nossa estratégia. Vai circulando. Quando ele der brecha, a gente tenta dar counter na calma. O bicho é perigoso. Sai! Vamos. 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 Não sei, é. Eu meio que usei para o D Eu também não enxerguei muito. Boa, caiu. Olha que roubado, velho. Você que tá louco. Pegou ainda, hein. Eu espero que você tenha certeza. Certo. O que é isso? Nossa senhora! Sai de perto agora! Cadê? 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 Cai, 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 cai! Ae, montamos! É bom montar nele agora que ele está bravíssimo! Tentar pegar a cauda dele aqui! Nossa, que roubado, mano! Como que você levanta assim dando golpe, velho? Pelo amor de Deus! O que é isso? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ele vai lutar! Olha isso, moleque do céu! Meu Deus! Meu Deus! Sai! Pelo amor de Deus! O que é isso, mano? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Goose! Boa... 장iffer! O que é isso? Faça! Rap! Isso, é do mesmo jeito! Vai, 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 vai Sai, desculpa, desculpa Não mais, senhor Nice Guy Vixe do céu Correu Que isso, mano, do céu Essa batalha tá mega insa, mano Vamos lá, né Será que eu tenho mais algum truque? Posso usar o quê? Vou pegar isso aqui, ó Vou tentar dar uma acalmada nele Sai Faz um só Mais um, vai Ah, mano Não dá pra dar 4 hits seguido nesse bicho nem ferrando Pegou finalmente Vai, 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 vai Vai Cai, cai, cai Nossa senhora Ele pegou ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, esse bicho é da mãe demais Cô bravo ainda Vai, 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 vai Ah, moleque Ah, moleque Que bicho sofrido, mano Ele no rank elevado Ele no rank elevado Ele no rank elevado relembra muito a experiência da demo, viu Muito punk? Muito punk? Dá nervosismo Show de bola Bom, vamos lá Bom, deixa eu mostrar a build aqui, 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 são os nossos equipamentos Status Status, ó, status, ó Baian rápida, exploração de fraqueza 3, fio navalha 3, disparo, disparo, disparo isso também junto, né? Olho crítico E 50% de afinidade, mais 50% da exploração de fraqueza, dá 100% de afinidade, então, a build tá top Fiação branca, também Vamos só dar um confere Vamos ver aqui, ó Placa de minego na mala A placa agora é um pouco mais comum, né? O mais difícil agora é a joia dele Bom, meus amigos, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de avaliar, deixar um likezinho Ou um dislike se você não gostou também Se você é novo por aqui Fica um convite pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho E deixa o comentário aí pra fortalecer também Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da nossa série Mas é isso, então Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço, valeu e Fui